Seu investigador PSIC, Floriano Serrano, informa a questão da jornalista Cira Quintana e Aniak Narfate em Caicol e Dili. Floriano explica caso se submete a ONU para o processo de investigação, no PSIC detém suspeito Ida e acela, mas se suspeito mora, PSIC transporta, barralo tratamento e hospital nacional Guido Valadares. PSIC sim informação, se comanda, comandante a esquadra becora e a equipa PSIC imediata, incluindo o investidor, imediato a tumba e terreno e assegura fatem crime, mas há no exame para Ida e matem-se, e descobri que matem-se feto Ida, em município Ermera, em Naranja Cinta de Jesus, Ida e 52 anos. E os exame da Nava, a me descobri que o Ida e equipa a tumba e terreno, e a me descobri que a vítima não matem-se, e a desconfiança, e a agressão física, não é violação, e a agressão física, e a agressão física, começa a instalar, tá? Aliás aliás, isso se complete告��ado. E aí, nessa conclusão, tocamos um prazer eいただirem-se,ierung, Guido Valadares, que não tenha importância de doença ou incinuous ilkode. Caso o suicídio nem aconteça a terceira década, mais ou menos, estou com sono do Brasil agora, CLIjà 8h vizinhos de США, e isso Whooña, mortaura do Hospital Nacional Guido Valadares, se submete para o processo de autopsia. Napoleon Xavier, Svelda Costa, Zeman.